Olá pessoal, essa semana eu postei um arranjo em Chord Melody aqui no canal tocando o hino Rudy Cruz e uma galera me pediu para passar esse arranjo, então aí vai o arranjo de Rudy Cruz passo a passo como eu pensei para montar esse arranjo. Eu escrevi a partitura e a tablatura desse arranjo eu deixarei disponível no canal do Telegram para quem quiser fazer o download lembrando que muitos dos trechos eu toco com o tempo livre, ou seja, a partitura na questão rítmica é meramente ilustrativa, porque é praticamente impossível grafar algo que está com o tempo livre mas quem quiser pegar a partitura acredito que vai auxiliar muito para compreender um pouco mais os shapes de acorde e também as frases que eu toco no meio. Para o vídeo ficar mais interessante eu separei em partes, ou seja, eu vou soltar a primeira parte do arranjo de Rudy Cruz logo em seguida eu explico com detalhes como é que eu pensei para montar esse arranjo e vou fazendo isso com todas as partes do arranjo. Então, pessoal, a tonalidade que eu escolhi para fazer esse arranjo é Lá maior. A primeira parte da melodia eu tenho a nota Dó sustenido, a nota Ré, chegando na nota Mi. Eu gosto de ver essas duas primeiras notas como Ana Cruz, logo o que eu gosto de fazer é criar um 2,5, 2,5 de Lá, ou seja, Si menor 7, Mi 7, para chegar no Lá. E se eu pegar a nota Dó sustenido, é a nona do Si menor. Notem que o voicing que eu escolhi nem tem a terça menor do Si, eu tenho apenas a fundamental, sétima bemol, e a nona que é a melodia. Agora, para Mi 7, eu vou ter aqui a melodia que vai ser a sétima bemol do Mi. E eu escolhi esse voicing, que eu tenho aqui a terça do Mi, décima terceira bemol, e a melodia que é a sétima bemol. Olha que interessante. Ou seja, tudo isso para preparar a chegada do Lá maior. O voicing que eu escolhi para Lá foi esse voicing que é extremamente interessante, o que eu tenho aqui, a fundamental do Lá. A sétima maior, a fundamental, e a quinta que é a melodia. E agora, como o acorde fica parado, Eu crio esse movimento Da quinta Para a quinta aumentada Agora, a melodia vai estar na nota Ré sustenido E Fá sustenido Essa melodia aqui vai estar sobre Lá maior Ela vai estar na quinta bemol E na sexta Aqui é um local muito legal para colocar o diminuto Lá diminuto Olha a melodia aqui Olha a melodia aqui Porém, o acorde diminuto é simétrico a cada um tom e meio Logo eu vou ter Lá diminuto Um tom e meio acima, eu tenho Dó diminuto Olha a melodia aqui Um tom e meio acima Eu tenho Mi bemol diminuto Olha a melodia aqui Ou seja, eu tenho Sobe a quinta E notem que esse movimento da quinta Vai chegar nessa nota do diminuto Criando um movimento bem interessante Resolvendo nesse voicing bem bacana Para Lá com a nona adicionada Eu tenho aqui a fundamental do Lá A nona A terça E a melodia aqui é a quinta Ok? Agora Nós vamos para o quarto grau Agora eu vou preparar a chegada do quarto grau Como é que eu preparo a chegada do quarto grau? Criando um 2, 5 Ou seja, Mi menor 7 Lá 7 Para chegar no Ré Porém, eu gosto muito de pensar a seguinte forma De criar um dominante para o dominante Logo, se o Lá 7 É o dominante do Ré Eu posso criar um dominante para ele O dominante do Lá 7 é o Mi 7 Logo, eu tenho o Mi 7 Olha o trítono do Mi 7 Mesmo trítono de Si bemol 7 E a melodia Vai dar aqui Certo? Que vai gerar um Si bemol Com décima terceira Si bemol Com décima primeira aumentada Chegando no Lá 7 Ok? Aqui, Lá 7 Notem que eu toco apenas a fundamental A sétima bemol A terça E a melodia agora A corda solta nota Mi Ok? Então, até esse trecho aí Sobe a quinta Os diminutos Agora, para Ré A melodia vai estar em Ré Quer dizer, o acorde está em Ré E a melodia na terça Eu tenho esse excelente voicing Que eu tenho aqui A fundamental Sétima maior Nona E terça que é a melodia Agora, a melodia vai tocar A terça menor do Ré A décima primeira aumentada Aqui também é excelente Colocar o diminuto Já que eu tenho a melodia aqui Na terça Do diminuto Na terça menor E o diminuto é simétrico A cada um tom e meio Ré diminuto Fá diminuto Agora, em vez de eu voltar para o Ré Eu vou para o relativo dele Que é o Si menor Que a melodia vai estar na quinta Só que eu vou fazer Esse voicing aqui Que eu vou ter a fundamental do Si A nona A terça menor E a quinta que é a melodia E aqui, como o acorde vai ficar estático Vai ficar parado É interessante criar esse caminho Fundamental Sétima maior Melodia Agora, sobre Mi, sete a melodia vai estar na terça Nona Fundamental Sétima bemol do Mi Toda essa melodia Depois a melodia na fundamental do Mi Sétima bemol do Mi Resolvendo na terça Do Lá Então aqui, o que eu vou escolher Para harmonizar esse Mi 7 Vai ser Esse voicing Então aqui a fundamental do Mi A sétima bemol A nona É a terça que é a melodia Agora, para mim harmonizar essa nota Eu vou utilizar uma técnica Que eu já expliquei em outros vídeos aqui Do Barry Harris Que eu conecto o acorde com diminutos No caso, o Mi bemol diminuto Vai conectar essa nota aqui Com essa nota Que é um acorde aqui Um Mi 7 Eu tenho aqui a sétima bemol do Mi A terça A quinta E a fundamental Que é a melodia Caindo nesse voicing aqui Que é um Mi com nona e décima terceira Mi Fundamental Nona Décima terceira Melodia que é a sétima bemol Ou seja Agora essas notas aqui Eu vou utilizar a tríade de Dó maior Com baixo em Mi Tríade Si bemol com baixo em Mi Essas duas tríades maiores São extraídas da escala alterada Por isso que gera essa tensão Ok? E para finalizar eu vou tocar a seguinte frase Eu vou sair a frase aqui Quinta do Lá Quarta Terça Nona Fundamental Quinta Terça Nona Fundamental Quinta Fundamental Ou seja E vou jogar por último A nota Mi no grave Que é o acorde que vai preparar Para voltar a segunda parte Do arranjo de Rude Cruz Então Frase Agora sobre Mi 7 Eu começo tocando Uma frase também Utilizando a escala dominante diminuta Notem que eu aproximo aqui A terça Do Mi A quinta A sétima bemol A Nona bemol Agora eu vou linkar com a escala alterada De Mi alterado Ou seja Eu vou tocar aqui Terça Do Mi Fundamental Décima terceira bemol Terça A Sétima bemol Terça Nona aumentada Nona bemol Resolve aqui na Fundamental Do próprio Mi 7 No caso A ideia de Mi alterado Ou seja Dominante diminuta E vai voltar A segunda parte Então novamente Bem lento A primeira parte Eu começo com Si menor Mi 7 Lá maior Move a quinta Conecta com o diminuto Dó diminuto Mi bemol diminuto Lá com nona adicionada Cria Sub 5 do Mi Lá 7 Que prepara o Ré Diminuto na melodia Si menor 7 Movimento Mi 7 Diminuto Que vai conectar Tríades Frase E agora vamos para a segunda parte Então pessoal A segunda parte Praticamente repete O mesmo arranjo Começa com Si menor Chega no Lá Aumenta a quinta Conecta com o diminuto Aqui que vai estar a diferença Eu estou em Mi 7 E eu quero chegar No A melodia para Mi 7 Vai estar na sétima bemol Na décima terceira Na quinta Resolvendo Na fundamental do Lá Porém Eu gosto de fazer Criar um ciclo dos dominantes Certo? Eu vou criar um dominante Até chegar no Lá 7 Porque o dominante Do Lá Perdão Até chegar em Lá maior O dominante do Lá é o Mi O dominante do Mi é o Si O dominante do Si é o Fá sustenido Ok? Então se eu pegar aqui A melodia Está na décima terceira bemol do Fá sustenido Fá sustenido Si 7 Com décima terceira e nona A melodia está na nona Mi com sétima e nona bemol Terça do Mi Sétima bemol Nola bemol Melodia na quinta do Mi Resolvendo em Lá maior Ou seja Certo? Essa ideia dos ciclos dos dominantes É muito legal Eu utilizo muito nos meus arranjos isso O Joe Pes utilizava muito Agora aqui eu coloco uma frase bem interessante também Que eu vou partir da fundamental do Lá 7 ao maior Quinta Terça Fundamental 7 ao maior Sexta Quinta Quarta Terça Nona Fundamental Sexta Quinta Terça Fundamental Ou seja Vai ficar essa frase Novamente Bem lento Agora a próxima parte Vai ser Mi 7 E a melodia está na quinta do Mi 7 O que eu vou fazer aqui É colocar um Mi sus E uma nota que embeleza muito bem O acorde sus É a décima terceira O que eu vou colocar aqui É a nota Dó sustenido E a melodia aqui embaixo Agora um acorde que eu acho muito interessante Para quando eu tenho no dominante A melodia na quinta É fazer essa modalização Do trecho No caso aqui eu toco um Fá com sétima maior Com o baixo em Mi Que dá esse som extremamente modal Agora eu vou fazer a melodia aqui Notem que o Fá com sétima maior Basicamente esse Fá Só que a melodia vai estar aqui Com a nota Mi No baixo Melodia Na quarta do Mi Na terça Resolvendo Agora voltando para Lá maior Apenas a corda de tríade Ou seja Novamente essa parte Aqui eu faço uma frase Bem característica do Country Que é essa frase aqui Certo? Eu começo na sexta do Lá Fundamental Nona aumentada do Lá Terça Vai e volta A quinta do Lá Repete a fundamental e a sexta Um cromatismo da quinta Para a quarta Ou seja A nona do Lá A nona aumentada do Lá Vamos chamar de Blue Note Nesse caso Que é para dar esse efeito Blues Terça do Lá Fundamental Quinta Sétima bemol Cromatiza da quinta Até a terça Resolve na fundamental Ou seja Novamente Lento Agora vai para o Ré Certo? Quando vai para o Ré O que eu vou fazer É preparar novamente O Ré Criando um 2-5 Agora Então eu tenho Mi menor Mi menor Sete e nove Tenho aqui a terça menor do Mi Sétima bemol Nona E a melodia está aqui E eu faço essa jogada Aqui um Lá com sétima E décima terceira bemol Sétima bemol Terça Décima terceira Melodia está aqui Ou seja Chegando Chegando No Lá Aqui agora Interessante Nós vamos Do quarto grau Voltar para o primeiro grau O que eu faço Novamente Ciclo dos dominantes Eu quero voltar Para Lá Logo eu tenho Mi sete é o dominante do Lá Si sete é o dominante do Mi Fá sustenido do sete É o dominante do Si E a melodia Na nona aumentada Do Fá sustenido Olha que interessante Si com sétima E décima terceira Mi sete nove Resolvendo Em Lá maior Ou Lá com sétima maior Ok Aqui nesse trecho Eu vou fazer Um double stups Que eu vou partir aqui A quinta E a terça Do Lá Vou tocar aqui A nona Conectando com a terça E fundamental Do Lá Nona Sétima maior Do Lá Fundamental Sexta do Lá Terminando Na sétima maior E quinta do Lá Ou seja Ou seja Sob Lá Sob Lá Sob Lá ainda a melodia Lá com sétima maior Agora eu vou colocar Agora eu vou colocar aqui Um Lá Com a nona adicionada Com baixo em Sol Esse acorde é bem interessante Eu tenho aqui a tríade lá A nona Com baixo em Sol Agora nós vamos Para o quarto grau Certo Então o que eu vou fazer aqui Criar um 2 5 Para o quarto grau Mi menor 7 Eu faço esse voicinho aqui Que é o Mi menor 7 Tiro essa nota Para virar a quarta E a melodia está na sétima bemol do Mi Um Lá com sétima e nona bemol Que é o dominante do Ré Nona bemol do Lá Quinta Sétima bemol Terça Ou seja Chegando em Ré Aqui eu faço um lance de double stops Aquele lance Jimi Hendrix Agora um Sol com sétima e décima terceira Que é um acorde de empréstimo modal Agora a melodia Vai estar aqui Sobre o Sol 7 Essa nota Ré é a quinta do Sol Então eu faço esse Sol com sétima e nona Agora aqui Em vez de eu fazer Sol Lá 7 Lá maior Mi 7 Eu vou criar a cadência 1 6 2 5 Por exemplo Lá Fá sucenido É o sexto grau do campo harmônico de Lá A melodia está aqui na quarta Aqui eu tenho o fundamental do Fá sucenido Sétima bemol Terça menor Ou seja Agora eu vou transformar esse sexto grau Que é o Fá Sustenido Em dominante Fá sustenido Com sétima e nona aumentada Porque vai preparar o 2 Que é o Si menor Ou seja 1 6 2 5 1 6 2 5 1 Logo eu tenho Novamente Sobre o Si menor 7 A melodia vai estar na quarta Que vai soar maravilhosamente bem Agora no Mi Com sétima Melodia na terça Mi com sétima e nona bemol Mi com sétima e nona bemol Melodia na quinta E pra resolver Eu vou tocar aqui A melodia Que vai fechar Só que eu vou retardar a resolução Tocando o quarto grau Que é Ré com sétima maior Cai um tom E a melodia continua aqui Que é um Dó Com sétima maior e sexta Agora um Si bemol Com a nona adicionada Mas eu vou tocar o acorde da seguinte forma Fundamental Quinta Terça Nona Resolvendo Em Lá maior Três de Lá maior Agora eu vou tocar de forma bem lenta Pra que vocês consigam E vendo isso tudo acontecendo em tempo real Então eu tenho Si menor Que é o 2 do Lá Mi 7 Que é o 5 do Lá Resolve no Lá Movimento a quinta Pra dar movimento Que vai conectar com os diminutos Que vai resolver no Lá Com a nona adicionada Cria Sub 5 do Mi Dominante Lá 7 dominante Do Ré Diminuto Vai harmonizar a terça menor A décima primeira aumentada Que agora em vez de eu voltar pro Ré Eu vou Pro acorde relativo Si menor Movimenta Mi 7 Diminuto Conecta Tríade Frase Dominante Diminuto No final alterado Volta Agora ciclo dos dominantes Frase Mi sus Fá Fá com 7 maior Com o baixo em Mi Tríade Apenas de Lá Frase de country Prepara o quarto grau Ciclo dos dominantes Double stubs Agora Lá com 7 maior Com o baixo em Sol Agora Mi menor Lá com 7 Que resolve em Ré Double stubs Sol 7 13 Sol 7 9 1 6 2 5 6 2 5 Resolução do final Valeu pessoal Muito obrigado Abraço e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau